O governo do estado de Mato Grosso do Sul promoveu uma capacitação dos gestores esportivos no Palácio Popular da Cultura. Veja a seguir, matéria exclusiva da TVNK com Nelson Mandu e Bernardo Chibana. Dozo! Nos últimos dias 16 e 17 desse mês, a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira foi convidada a participar do encontro de gestores esportivos promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul. O evento foi realizado no Palácio Popular da Cultura sobre coordenação da Fundação de Desporto e Lazer, Fundo Esporte. O diretor executivo, Silvio Lobo, explicou as razões para reunir em Campo Grande os coordenadores municipais do setor esportivo. Esse encontro é muito importante e realizamos todos os anos para permitir que os gestores esportivos, e aí nós estamos falando em presidentes de federações, presidentes de clubes, presidentes de associações, secretários municipais, enfim, todos os segmentos esportivos do setor público e setor privado, congregado, estejam presentes para que nós possamos discutir estratégias e dinâmicas de atuação do governo do estado e consolidar essa estratégia com as prefeituras municipais e com os órgãos da organização da sociedade civil. É necessário, e eu vou repetir, que a gente trabalhe em sistema, principalmente nos períodos que estamos vivendo de extensas dificuldades financeiras, a união de todos permite a realização a contento das atividades. As ações isoladas encarecem as atividades e dificultam a sua realização. Então, esse encontro permite o desenvolvimento dessa estratégia e dessa dinâmica que vai congregar as ações com as prefeituras, com as federações, com as ligas, com os clubes, com as associações, com todas as organizações da sociedade civil, permitindo que as ações sejam sistematizadas e alcancem os seus objetivos e metas que pretendemos definir. Paralelamente a isso, nós vamos desenvolver o segundo ciclo correspondente ao marco regulatório do terceiro setor, expondo a legislação, que é a Lei 13.019, que estabelece novas regras da relação de parceria entre o governo do Estado e as organizações da sociedade civil, para que os projetos possam adentrar a Fundo Esporte ao governo do Estado sem equívocos, sem erros e permitir que eles sejam aprovados. O governador abriu a cerimônia que contou com as presenças de diversas autoridades. Da satisfação de poder estar presente hoje, num momento importante para o esporte de Mato Grosso do Sul, onde aqui estão todos os gestores, os administradores desportivos de todos os municípios do nosso Estado. Oportunidade em que vai se discutir a política, discutir o sistema, discutir os investimentos e também o calendário para o esporte no Mato Grosso do Sul. É dessa maneira, de forma participativa, que nós acreditamos nos investimentos e no desenvolvimento do esporte no nosso Estado. Quero deixar um abraço para os meus amigos da TVNK, essa comunidade que é bastante ligada à cultura e em especial ao esporte. Eu, como venho do segmento esportivo, tenho um carinho muito especial pelas comunidades que fazem esse tipo de trabalho. Então, fica o abraço do deputado Herculano Borges à disposição de todos vocês. A gente sabe dos esportes que fazem parte da cultura japonesa e o meu gabinete está à disposição para poder atendê-los e, quem sabe, encaminhar as demandas de todo esse setor. Deus abençoe, bom trabalho a todos. É muito importante um evento como esse e a presença também da TVNK para divulgar os trabalhos que o governo do Estado está fazendo, mas, sobretudo, todos os esportistas do Mato Grosso do Sul e também a Assembleia Legislativa participando. Hoje, aqui, nós estamos discutindo vários projetos, não só para prefeituras, mas também para associações, para entidades, para que o governo possa se aproximar mais dessas entidades e associações e, junto conosco, com a Assembleia Legislativa, poder dar o apoio que o desportista pede, principalmente o amador. É fundamental o esporte na nossa sociedade para que a gente possa ter um jovem que tenha projetos, que pense no futuro, que esteja livre das drogas e da violência. Então, é muito importante a participação da TVNK para divulgar esse evento, os projetos que todos nós estamos construindo. O presidente da Associação Nipo Brasileira, professor Jorge Gonda, fez questão de comparecer e indicou a secretária, Naomi Nakazato, para representar a entidade durante as palestras. O governo do Estado está promovendo esse encontro aqui, que eu acho bastante importante para os gestores na área de esporte, principalmente para facilitar a montagem dos projetos encaminhados ao governo do Estado. E a Associação Nipo não poderia deixar de participar. O presidente da Fundespot, professor Marcelo Ferreira Miranda, foi entrevistado pela nossa reportagem. Esse é um encontro que a gente faz anualmente e esse ano, essa edição do encontro, ele tem um valor muito grande. Primeiro, em função do marco regulatório, que mudou a forma de firmar convênio, uma forma muito interessante, muito mais transparente, que vai proporcionar uma democratização dessa destinação dos recursos públicos. Porém, ele tem uma série de mudanças, tem que haver uma qualificação, uma preparação dos gestores para que consiga captar esse recurso e não ter dificuldade depois na execução dos eventos. Então, isso é previsto em lei e como nós temos vários editais previstos para soltar agora a partir de final de março, é fundamental que a gente proporcione aos gestores essa qualificação. E também para a gente fazer uma prestação de conta das ações do governo do Estado, através da Fundespot, nas ações esportivas. Nós tivemos aí dois anos muito intensos, conseguimos uma série de ações positivas, conseguimos reabrir o Morenão depois de dois anos de luta, trouxemos novamente uma etapa do Open de vôlei de praia, fometamos jogos universitários, jogos escolares. Então, a ideia é a gente fazer uma prestação de conta com a comunidade esportiva, qualificar esses novos gestores que estão começando agora, que é uma tarefa árdua para a maioria deles, para a gente juntos construir o nosso planejamento para 2017. Então, vamos ter vários espaços abertos para críticas, sugestões, tirar dúvidas, para a gente aproximar mais. A TVNK cumprimenta o governador Reinaldo Zambuja pelo incentivo à área do desporto de Mato Grosso do Sul. Cimento e Ferro, muito barato. Você só encontra na Cimento e Ferro da Avenida Marechal Floriano, 785 Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Cimento, cal, brescal, vergalhão, treliça, coluna pronta, tela para concreto, prego, madeira para caixaria, arame recosido e galvonizado. Cimento e Ferro, lugar de comprar barato. Telefone 3331-6505, filial na Avenida Júlio de Castilho, 5213. Silvia Regina. Pensando na tradição japonesa de oferecer presentes, a comercial Daiji instalou uma loja denominada Omiagi, Com variedades e opções de presentes para todas as ocasiões, a Omiagi tem luminárias, garrafas térmicas, espadas decorativas, leques, sombrinhas, bonecos, maneque, neko e daruma, canecas, bandejas, tigelas e travessas e artefatos para culinária japonesa. Presentes e artigos de decoração agora é na Omiagi, sob direção de Arthur Mori e Kézia Martins. Rua Sebastião Lima, 989, ao lado da comercial Daiji. Telefone 3043-0070.